Música O presidente da casa, deputado Ezequiel Ferreira, abriu a sessão plenária desta quarta-feira com duas moções de pesar. Uma, pelo falecimento do ex-prefeito de João Pessoa, Hermano Almeida, e outra, pela morte do empresário hoteleiro Maurício Galvão. O deputado Tomba Farias se disse preocupado com a condução do censo do IBGE na cidade de Santa Cruz. O parlamentar já procurou a superintendência do Instituto e espera que a pesquisa não seja concluída às pressas. Nós não queremos que o censo seja feito com rapidez, nós queremos que seja feito com cautela, que seja feito e que o município que tende a ganhar, que ganhe, o município que tende a perder, que perca. Mas, por um levantamento que nós fizemos na cidade de Santa Cruz rápido, nós localizamos, por exemplo, de 24 pessoas na Secretaria de Saúde, 20 não tinham sido pesquisadas em nenhuma casa. Na minha casa não foi. Nós fomos muito bem recebidos pelo IBGE, fomos lá dizer a importância que temos. Fomos com o prefeito de Santa Cruz, o Babá, o presidente da FEMUR, da Federação dos Municípios, que nos acompanhou, porque tem município que se perder aí, sair de 0,8 para 0,6, vai sumir. Vai sumir porque a perda dele é de 170 mil por mês. Durante um ano vai dar 2 milhões e meio. O município já não está sobrevivendo com isso. Então, a importância de que seja feito, o que é que a gente quer? Que seja feito com qualidade, que seja bem feito, que não adianta pressa, que a pressa é inimiga da perfeição. O deputado Getúlio Rego, relator da Lei Orçamentária Anual de 2023, lembrou a todos os deputados que a previsão de se discutir e votar a LOA em plenário segue para o dia 15 de dezembro. E por isso, pediu celeridade aos seus pares para que enviem o quanto antes cada emenda. E também que essas emendas terão um valor mínimo pré-determinado. R$ 50 mil, um valor mínimo, para diminuir o número de emendas multiplicadas por carta parlamentar é lógico que um prazo mínimo para poder se executar esse trabalho. Somente agora que a gente está recebendo as últimas informações do Executivo para dar sequência na elaboração da peça orçamentária. Até o dia 15, nós temos que estar com o texto pronto para ir à discussão e votação no plenário da Casa. Legenda Adriana Zanotto